Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E hoje o vídeo é falando a respeito do metotexato. Apesar que aqui no canal já tem um vídeo falando, mas eu vou fazer mais um aí pra gente falar mais detalhadamente, pra que serve o metotexato e um pouquinho mais, né? Então, se você tem dúvida, começou a tomar o remédio, tá cheio de dúvida, muita gente falando a respeito, então bora tirar essa dúvida aqui no vídeo, assistindo ele até o final. Bora lá então pro vídeo. O metotexato em comprimido é um remédio indicado no tratamento da Artrite Rheumatoide e da Psoriase Grave, que não responde a outros tratamentos. Além disso, o metotexato também está disponível injetável, utilizando aí na quimioterapia pro tratamento do câncer. Esse remédio está disponível na forma de comprimido, como eu já havia dito, e injeção, e pode ser pro tratamento nas farmácias com nomes diferenciados, como Tecnomed, Embrel e Endofolin, por exemplo. Mas pra que serve o metotexato? O metotexato em comprimido ele está indicado, como eu já havia dito, no tratamento da Artrite, já que apresenta efeitos sobre o sistema imunológico, diminuindo a inflamação, sendo a sua ação notada a partir da terceira semana do tratamento. No tratamento da Psoriase, o metotexato diminui a proliferação e a inflamação das células da pele, e seus efeitos são notados de 1 a 4 semanas após o início do tratamento. O metotexato injetável é indicado para tratar a Psoriase grave e os seguintes tipos de câncer. A neoplasia gestacional, a leucemia linfóscica aguda, o câncer pulmonar de células pequenas, câncer de cabeça e pescoço de mama, a osteossacoma, tratamento e profilaxia de linfoma ou leucemia menígena, a terapia paliativa de tumores sólidos incooperáveis e o linfoma não Hawking e linfoma de Buck. Como usar? No caso da Artrite Rheumatoide, a dose oral recomendada pode ser de 7,5 mg uma vez por semana ou de 2,5 mg a cada 12 horas por 3 doses, administrada com ciclo de uma vez por semana. A posologia de cada esquema deve ser ajustada gradualmente para poder alcançar uma resposta ótima, mas não deve-se exceder uma dose semanal de 20 mg. No caso da Psoriase, a dose oral recomendada é de 10 a 25 mg por semana até que uma resposta adequada seja alcançada ou alterativamente de 2,5 mg a cada 12 horas por 3 doses. A posologia em cada esquema pode ser ajustada, como eu já havia dito, gradualmente para poder alcançar essa resposta clínica, evitando exceder a dose de 30 mg por semana. Para casos de Psoriase grave, em que é usada o metrotexato injetável, deve ser administrada uma dose única de 10 a 25 mg por semana até a abstenção de resposta adequada. Lembrando, tudo sobre a orientação do seu médico. No caso do câncer, a faixa de dose terapêutica do metrotexato para essas indicações ocológicas é muito ampla, dependendo do tipo de câncer, do peso corporal e das condições do paciente. Muitas pessoas têm dúvidas em relação aos efeitos colaterais. Bom, os mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento, como o metrotexato em comprimido, são dor de cabeça, intensa, rigidez, ninuca, vômito, febre, vermelhidão na pele, aumento do ácido úrico e redução no número de espermatozoides, aparecimento de úlcera na boca, inflamação na língua e na gengiva, diarreia, redução na contagem dos glóbulos brancos e plaqueta, insuficiência renal e faringente. Lembrando que esses efeitos colaterais não são em todo mundo, tá gente? Então, não fique achando que todos esses sintomas vão estar em você. Lembrando que para pessoas que fazem o tratamento com o reumatologista, sempre faz os exames periódicos de 3 em 3 meses para poder saber como o seu organismo está reagindo ao medicamento. Se ele não está causando efeitos a outros órgãos, por isso é necessário os exames de 3 em 3 meses, um hemograma completo. Lembrando mais uma vez que todos os efeitos colaterais que eu disse aqui não é para todo mundo, tá? Não esqueça de comentar aqui embaixo se você toma o remédio e quais os efeitos que você está tendo. Isso varia de cada organismo e de pessoa para pessoa. Mas quem não deve usar o metrotexato? O metrotexato em comprimidos é contraindicado para pacientes com alergia ao metrotexato ou a qualquer componente da formulação, as grávidas e que amamentam, e pessoas com sistema imunológico comprometido, disfunção grave no fígado ou nos rins, e alterações nas células sanguíneas, como redução de contagem de glóbulos branco ou dos glóbulos vermelhos e plaquetas. Espero muito que vocês tenham gostado desse resuminho, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando mais detalhado sobre o metrotexato. Você toma ele, como que está sendo aí o efeito colateral. Lembrando que cada pessoa reage de um jeito. Vamos compartilhar aí como que está sendo aí seu tratamento com o metrotexato. Deixando o like se você gostou, se inscreva aqui no Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas, o arroba aí do nosso Instagram está passando, arroba Artrite Muito Além das Juntas, e outras redes sociais está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, tem nosso grupo do WhatsApp, vamos lá participar. É só abrir aqui a descrição do vídeo e clicar direto no convite que você já entra, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!